Olá galera, tudo beleza com vocês? Vou mostrar aqui a vocês como entrar na porta do Don't Open, Dead Inside Ou seja, não abrir Mortos Dentro, ou morte dentro Se você prefere Então é assim galera, vocês precisam aqui desse alicate Pra cortar Como vocês podem ver a câmera E é o alicate pra cortar aquela corrente Pra cortar a corrente, o alicate Eu já mostrei como é que se panha, se você não souber Peça aí que eu coloco na descrição pra vocês o vídeo E aqui dentro vocês tem um zedding Mas em bem maneiro, depois que você entra, você tá de boa Beleza? Então é isso aí galera, eu vou nessa Quero agradecer a vocês por terem assistido E quero pedir os likes e comentários de vocês Até o próximo vídeo, um abraço, valeu, falou Vou nessa e fui!